545 mil famílias ainda precisam verificar as informações pessoais no cadastro do Bolsa Família até 12 de dezembro. Mas atenção, só devem atualizar os dados quem receber o extrato com esse aviso. A gente conversa agora com Isabela Azevedo, que traz outros detalhes pra gente. Boa noite, Isabela. Olá, Odilei. Boa noite a você. Boa noite a todos. Quem não fizer a atualização do cadastro até a sexta-feira da semana que vem, pode ter o pagamento do benefício interrompido a partir de janeiro. Sobre esse assunto eu converso agora com Caroline Paranaíba, que é coordenadora de benefícios do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Coordenadora, explica melhor pra gente quem é que deve fazer esse recadastramento. Boa noite. Boa noite. Todas as famílias que estiverem recebendo mensagens de extrato, e nessa mensagem houver uma indicação de que ela deve procurar o setor responsável pelo Bolsa Família ou pelo Cadastro Único e atualizar o seu cadastro, devem procurar esse setor no seu município e atualizar o cadastro até a próxima sexta-feira, dia 12 de dezembro. Certo. E que tipos de documentos a família deve levar? A família precisa levar, pelo menos, do responsável familiar, o CPF e o título de eleitor. E é importante levar carteira de motorista, se houver, RG, certidão de nascimento das crianças, um comprovante de residência, que pode ser uma conta de luz, uma conta de água, e todas aquelas informações que auxiliam a qualificar o cadastro, como um comprovante de matrícula da criança na escola. E qual que é a importância disso, Caroline? É para realmente ver se a família ainda está dentro dos critérios para receber o Bolsa Família, ou uma mudança de renda? Por que é tão importante esse recadastramento? É importante o governo federal saber quem são as famílias que são beneficiárias e quais são as condições que ela atualmente apresenta. Então, pode ser que tenha uma criança nascida, uma pessoa se mudada daquela casa, a renda pode ter aumentado ou diminuído. Então, essas informações são importantes para nós podermos atender essas famílias da maneira mais adequada, podendo, inclusive, alterar o valor do benefício. Podendo, inclusive, aumentar o benefício? Exatamente. No caso, por exemplo, de uma criança que nasceu, essa família pode ser contemplada com um novo benefício do programa. Agora, quem não fizer esse cadastramento até sexta-feira que vem tem o benefício interrompido, o pagamento interrompido. É isso mesmo, Caroline? Exatamente. As famílias que perderem o prazo do dia 12 de dezembro poderão ter o benefício interrompido a partir de janeiro. Isso não quer dizer que ela não deva atualizar o cadastro. Essa família é que precisa correr até o setor responsável e atualizar o seu cadastro. Procurar o setor responsável, verificar qual é o procedimento que é feito em seu município e aí levar essa documentação para atualizar. Para saber onde atualizar, o melhor mesmo é procurar a prefeitura? Qual é a indicação do ministério? Cada município tem uma dinâmica diferente de trabalho. Alguns municípios têm uma central de atendimento onde é agendado essa atualização e alguns atendimentos são feitos no CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. A família deve procurar aquele setor onde ela geralmente vai buscar informação e atualizar o cadastro nesse lugar. Perfeito. Coordenadora, muito obrigada pelas explicações. Para mais informações sobre a atualização do cadastro do Bolsa Família, basta acessar o site www.mds.gov.br. Ao de lei.